E outra questão com relação ao Benfica é o Bruno Henrique. Teve lá o Portal Português, o Diário Record, comentando que o Benfica recusou, o Bruno Henrique recusou a proposta do Benfica, vamos até a fala do jornal, dizendo que a informação é que o Bruno Henrique estava dividida, essa informação é do jornalista brasileiro, o Jornal Português destacou o seguinte, o Bruno Henrique poderia ser envolvido em uma negociação de 10 milhões de euros e o jogador Facundo Ferreira, que estava emprestado ao Espanhol. E que aí os responsáveis pelo jogador não quiseram nem analisar a proposta. Que bom, porque o Bruno Henrique anda meio esquisito, ele anda meio estranho, mas a gente se amparava naquela fala dele no Twitter, com o Marcos Braz, em que ele interagiu com o Marcos Braz, rindo da imprensa portuguesa, debochando. Que bom que o Bruno Henrique vai ficar e que ele não está nada dividido, como disseram por aí. Outra boa notícia, né, Natália? É isso. Em relação ao Gerson, que são sempre dois nomes muito ligados a esses rumores, o Flamengo tomou a iniciativa de... Ele tem contrato com o Flamengo até 2023, mas mesmo assim, por conta desse interesse todo que ele tem despertado de clubes estrangeiros, o Flamengo resolveu sentar com ele no fim desse ano para tentar fazer um reajuste salarial e contratual. Quanto ao Bruno Henrique, para mim é tão importante quanto ele a gente contar com... Tanto com o Bruno Henrique quanto com o Gerson. São dois nomes muito importantes para o Flamengo, mesmo que a fase agora não esteja das melhores, como você lembrou. Mas eu acredito que a gente vai se encontrar e vai tudo se encaixar daqui para frente. A gente espera que essa semana cheia de treinamentos, agora, sem jogo no meio da semana, ajude nisso. E como você bem lembrou, o futebol realmente, depois que voltou dessa paralisação, todos os times voltaram... Não com o seu futebol ali, o melhor futebol a ser apresentado, e o Flamengo infelizmente foi um desses, né? Com certeza. Lembrando que o Bruno Henrique tem 29 anos, contrata até 2023. E 23. E 23.